Música Polícia prende um dos maiores assaltantes de banco do estado. Ex-funcionário da Assembleia condenado a mais de 8 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Na previsão do tempo, chuva na Páscoa dos Gaúchos e mais. Entidades se reúnem para evitar mais um feriadão de mortes nas estradas. Em Porto Alegre, a PTC reforça a campanha do Novo Sinal e um balanço dos dois anos da nova gestão da Ubra. Sesc anuncia atrações do palco giratório, teatro durante todo o mês de maio, com preços populares. 19 de abril está no Arubra Notícias. Boa noite. A SUSEP solicitou que a interdição dos presídios do regime semiaberto na região metropolitana seja suspensa. O juiz responsável disse que há uma possibilidade de aceitar o pedido. Oito casas prisionais estão interditadas por causa da superlotação. Entre elas, a casa do albergado Padre Pilbuk, na capital. Desde 14 de fevereiro, nenhum novo preso condenado pode ser enviado para esses locais. Mas agora a SUSEP pede que seja suspensa a interdição, porque muitos presos tiveram a progressão de regime. E, consequentemente, houve a liberação de novas vagas. Desde dia 6 de março, nós não temos mais presos do regime semiaberto em espaços destinados a regime fechado. Ou seja, os presos que estavam no presídio central aguardando remoção, desde março isso já não ocorre. O processo será analisado pelo juiz da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre. A decisão deve sair nos próximos dias. No final de 2010, a Vara das Execuções Criminais começou a soltar presos do regime aberto. E já no ano de 2011, nesses meses, já soltamos mais de mil presos. Então, por essa soltura de presos, esses presos do regime aberto foram soltos, mandados para casa. Essa soltura gerou vagas no regime aberto, vagas essas, então, que estão sendo preenchidas por esses presos que irregularmente estavam no fechado. Não foram criadas vagas, albergues novos, aquilo que deveria ter sido feito, isso não existe. Nesta tarde, dois jovens, um de 14 e outro de 18 anos, foram baleados. Eles estavam perto da Escola Municipal Jean Piaget, no bairro Rubemberta, em Porto Alegre, quando dois homens chegaram em uma moto, atirando. Os criminosos tentavam roubar a motocicleta dos meninos. Os adolescentes foram encaminhados ao Hospital Cristo Redentor. Os bandidos fugiram. Foi preso hoje, também no Rubemberta, um dos maiores assaltantes de bancos do Estado. Márcio Vargas, o Papa Léguas, estava foragido desde 2008. Com seis condenações, ele é o autor de uma série de grandes assaltos a bancos, empresas e cargas, na Grande Porto Alegre e região do Vale dos Sinos. Junto com ele, foi apreendida uma pistola .40, com o brasão da Brigada Militar. Pelo que ele vinha praticando, a prisão do André C. de Rousos, para mim, é uma prisão muito importante, cuja quadrilha vai sentir a falta do Márcio Vargas, sem dúvida alguma. A nova reitoria da UBRA completou dois anos de atividade. Nesse período, foi possível tirar o fluxo de caixa do vermelho e aumentar o número de alunos. Agora, a universidade se prepara para consolidar o plano de reestruturação e pagar as dívidas, que ainda são altas. Logo depois da instalação do comitê de crise e da venda de bens, foi possível pagar os salários atrasados. A universidade voltou a dialogar com a justiça, sindicatos e fornecedores. O ajuste de contas fez com que o fluxo de caixa da UBRA saísse do vermelho, após déficits sucessivos por mais de 15 anos. Desde junho do ano passado, a universidade vem pagando tributos ao governo. Entretanto, as dívidas ainda pesam. Com bancos, o montante chega a 600 milhões de reais que estão sendo negociados. Com o fisco, o valor alcança mais de 2 bilhões de reais, mas é contestado na justiça. Esperamos o reconhecimento pela justiça de que boa parte desses valores realmente não são devidos. Para otimizar os gastos, a universidade ainda fechou 47 cursos deficitários e repassou o hospital universitário para a prefeitura de Canoas. Além disso, o número de alunos também cresceu durante a gestão da nova reitoria. Foram 9 mil estudantes que ingressaram neste ano no campus da UBRA. Hoje, são mais de 100 mil matriculados em todas as unidades e no ensino à distância. O reitor afirma que a proposta de recuperação da UBRA prevê a transformação de filantropia em sociedade anônima, ou seja, uma instituição com fins lucrativos. Com isso, os débitos com credores e com o governo federal teriam melhores condições de negociação sem alterar a vida acadêmica. Essa instituição, ela pagará um aluguel, um valor de aluguel para a CELSP, o seu patrimônio, porque esse patrimônio, ele fica como garantia das dívidas, ele está hoje penhorado pela União. A UBRA foi escolhida como a sexta melhor universidade do país. Quase 70% dos professores são mestres ou doutores. A perspectiva é resolver esse passado que ficou, de alguma maneira, para que a gente possa dar andamento normal à universidade daqui para frente. Então, a perspectiva é muito boa para esse ano de 2011. A Fundação de Economia e Estatística do Estado divulgou hoje o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico do Rio Grande do Sul, referente a 2008. O Estado alcançou o maior índice desde o início da pesquisa, em 2000, puxado principalmente pelo fator renda. Compõe ainda os indicadores saneamento, saúde e educação. A qualidade destes dois itens tiveram um decréscimo. A saúde pelo baixo peso dos recém-nascidos e a educação pelo fraco rendimento no ensino médio. Caxias do Sul, na Serra, teve a maior IDESE pela nona vez. A cidade é seguida por Porto Alegre, Esteio, Canoas e Vacaria. Já o IBGE divulgou hoje que o rendimento médio dos brasileiros em março foi o mais alto para o mês desde 2002, R$ 1.557. Porto Alegre mantém a menor taxa de desocupação entre as capitais pesquisadas, de apenas 5%. Em um ano, o rendimento médio do porto-alegrense cresceu 5,7% e de R$ 1.514,00. Aumentou R$ 282,00 em nove anos. O ex-diretor de Serviços Administrativos da Assembleia Legislativa Gaúcha, o Birajara Amaral Macalão, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em sentença da 2ª Vara Criminal de Porto Alegre. Ao todo, vai pagar mais de 8 anos de pena. Também foi condenado o proprietário da empresa Silvestre Administração e Serviços, José Odair Nunes. Macalão recebeu R$ 75 mil indevidos ao contratar os serviços da empresa para o Parlamento Gaúcho, entre 2005 e 2007. Ele já havia sido preso por um mês. O caso ficou conhecido como a fraude dos selos. E os deputados gaúchos aprovaram agora à tarde o projeto de lei que obriga a tradução de expressões estrangeiras no Rio Grande do Sul. Por que temos que printar se podemos imprimir? Justificou o deputado Raul Carrion, do PCdoB, que propôs a mudança. Agora, a lei precisa ser sancionada por Tarso Genro. A seguir, Sesc anuncia as atrações que vão agitar os palcos da capital a preços populares durante o mês de maio. A gente volta já. Amanhã, moradores do bairro Partenon e da Vila Maria da Conceição, em Porto Alegre, vão ficar sem luz entre 1h30 e 5h30 da tarde. A CE realiza a substituição de postes. A Ambev contrata pessoas portadoras de deficiência para trabalhar em Eldorado do Sul, Porto Alegre, Sapucaia e Viamão. Interessados devem se candidatar através do Plura Consultoria e Inclusão Social.